Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais uma Rapidinha do canal e venham tirar sua dúvida, esclarecer alguns assuntos aí com respeito ao aplicativo Auxílio Brasil. Muitos querem realizar suas transações através do aplicativo. Há poucos instantes eu soltei um vídeo explicando para vocês a dificuldade que todos estão tendo, principalmente aqueles novos que estão vindo aí pela primeira vez para receber o seu benefício e acaba tentando solicitar o seu dinheiro e não consegue porque o cartão ainda não chegou e a responsável maior pelo envio dos seus cartões é a Caixa Econômica Federal junto com o Ministério da Cidadania e até agora não chegou. Bom, fique tranquilo quanto ao seu cartão que vai chegar, está demorando mesmo, está com atraso, confecção, entrega errada, titularidade também errada, enfim, vários problemas estão acontecendo dentro da Caixa Econômica Federal e não é a primeira vez. Então pode levar até uns três meses aí para chegar o seu cartão, tá? Paz, minha gente. Mas olha só, como eu consigo retirar o dinheiro pelo aplicativo Auxílio Brasil? Bom, gente, olha só, o aplicativo Auxílio Brasil, ele é voltado somente para fazer consultas e receber mensagens. Por exemplo, você quer saber quanto você vai receber esse mês, você olha no aplicativo que vai ter lá o valor atualizado para vocês, tá? Daquele mês. Ou você precisa receber alguma mensagem do Ministério da Cidadania, alguma alerta, algo do tipo, por ali você também recebe como também calendários informativos e por aí vai. Mas para realizar transações como se fosse banco, somente através do Caixa Tem ou da sua conta, tá? Ah, Silvas, mas aí eu não sei, enquanto eu vou receber, não consigo fazer acesso ao Caixa Tem, não consigo fazer acesso ali através do aplicativo Auxílio Brasil. Cade Único você consegue ou você tenta ir através do 1, 2, 1, ligando para lá, para o Ministério da Cidadania, vai te dar todas as informações. Mas infelizmente, infelizmente, pelo aplicativo Auxílio Brasil você não consegue. Muita gente voltou para o vídeo aqui que a gente soltou como realizar suas transações e eu estou voltando aqui para esclarecer também. Ah, gente, deixa eu trazer uma ótima dica para vocês. É o canal Daniel Silva Tutoriais. É um canal voltado à família também. É um canal muito bacana, legal. E lá vocês podem fazer suas perguntas que a resposta é quase imediata, tá? Então fiquem à vontade. Eu vou deixar no finalzinho aqui para vocês clicarem e assistirem os vídeos lá, os conteúdos, principalmente sobre o Auxílio Brasil. E também não esquece de deixar o seu joinha aí, beleza? E se inscrever lá no canal dela também. Eu espero ter te ajudado. Se teve dúvida ainda assim, deixa abaixo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu!